O Ibama rejeitou o plano de recuperação ambiental apresentado pela empresa Samarco para áreas atingidas pela lama da barragem que rompeu em novembro do ano passado. Foi estipulado um prazo para que a empresa apresente um novo projeto. O Ibama exige da empresa Samarco que apresente um novo plano de recuperação da região afetada pelo rompimento da barragem do Fundão na cidade mineira de Mariana em novembro passado. A equipe técnica responsável pela análise considerou que o levantamento dos impactos e as ações propostas pela mineradora possuem caráter superficial e genérico, além de possuir pouca fundamentação científica e metodológica. Ainda de acordo com a avaliação do Ibama, a Samarco minimiza todos os impactos ambientais da ruptura da barragem. Portanto, a empresa tem agora até o dia 17 de fevereiro para apresentar um novo plano com as atualizações e complementações exigidas pelo Ibama. A gente ficou realmente bastante frustrados com a apresentação deste primeiro proposta de plano porque esperávamos um plano que representasse pela empresa o tamanho do desastre que ela causou. E a gente tem que dar uma resposta muito clara para a sociedade brasileira do que está se fazendo, do que se está se buscando de recuperação, de compensação por todo esse desastre. E começa, o trabalho começa com a apresentação deste plano, para que a gente tenha um norte, para que a gente tenha um ordenamento de todas essas ações. Então, acreditamos que depois dessa primeira rejeição, a empresa, eu acho que agora a empresa entendeu que ela precisa realmente apresentar um plano condizente com o tamanho do desastre e na qualidade, na especificidade que se precisa para se conhecer melhor todo esse impacto.